Puxa vida, quebrei o cabo da vassoura mágica E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Oh, eu não posso mais sair desse feitiço Eu estou presa Muito obrigado por querer eu de volta Mas infelizmente eu não posso Mas se você conseguir esse feitiço, minha filha Você pode me salvar no futuro Sério, mãe? Boa sorte, minha filha É só você beber aquela água que eu deixei em cima da pia Tá Chega, Laura Olha isso, mamãe Deixa eu ver o seu feitiço Deixa eu ver o seu feitiço Tchê tá bonito A parte Abra, abrita Abra sozinha Meu favor Cê tá vindo 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 Não, não só te fazer calor. Tá lá, mas é para a escola. Cadê o meu tênis? Cadê o meu tênis? Ele sempre fica aqui. Minha mãe deixa a minha mochila aqui, mas não tá aqui, pô. Caraca, mãe. E para a escola sem material. E para a aula descalço é osso. Olha isso. O que que tá acontecendo nessa casa? Mas eu vou para o treino agora, pô. Vamos. Olha onde o macheteiro fica mesmo em cima da mesa. Ó. Tá queimado, tia. Caraca, como assim, mano? Era para dar a macheteira no lugar disso. Você é doido em treinar descalço? O que é isso, Juninho? Por que você tá treinando descalço? Mano, sumiu tudo na minha casa, mano. Meu tênis, minha mochila, minha camisa. E do nada a minha chuteira virou um sapatinho da Cinderela. Ih, doideira, a sua chuteira virou um sapato da Cinderela? Não acreditável. Tem coisa estranha, hein, mano? Mas de tarde te dão um toque nessa casa, então. A gente joga aquele foot. Valeu. E eu estou procurando algumas pessoas. Será que tem alguém aqui? Ué. Parece que eu vi alguém aqui agora. Hum, aqui não está. Aqui também não está. Nossa, foi da minha cabeça. Ô, Juninho, chega aí, filho. Olha só a bola que eu trouxe para a gente poder brincar aqui, mano. Ué, cadê o Juninho? Que estranho, mano. Isso aqui é coisa de bruxa, hein? Então a bruxa está fazendo plano de novo contra a gente. Será que é a filhinha dela, velho? Essa menininha é bem esperta. Ela deve estar escondida em algum lugar muito esperta. E vai ser fácil de eu achar ela. Mas... Que criança que não gosta de um bicho? Eu quero. Ah, como você chama? Super heroína. Super heroína? Aham. Hum, pelo menos eu vou fazer. E eu peguei o feitiço da bruxa. Você pegou o feitiço da bruxa? Aham. Hum, então toma aqui esse... Eu sou super heroína. Mas a super heroína salva a vida. Ela não faz isso. Não. Isso, isso é a dele. Então, então, você viu a bruxa? Eu vou morrer um sapo. Me ajuda, Italo. Galera, como vocês viram, a bruxinha transformou o Juninho em um sapo. E se vocês querem ver a continuação dessa história, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem o próximo episódio. E segue a gente no Instagram, que está aparecendo aí embaixo. E vamos ver o que vai ser do futuro do Juninho agora. Me ajuda, Italo! Tchau, 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 tchau.